Nós estamos aqui no Jardim das Oliveiras e não tem como nos impressionar, né Gonzaga, com isso aqui gente. Nós que conhecemos a Palavra de Deus, que vivemos aquilo que Jesus sofreu quando Ele fez a sua oração estando no Monte das Oliveiras. Escuta o que tenho a dizer, Pai. Pegue-te. Defende-me. Salva-me de todas as armadilhas que lançam sobre mim. Acreditas mesmo que um homem seja capaz de suportar todo o fardo de pecados? Abriga-me contra o mal, ó Senhor. Confio em Ti. Tu és meu refúgio. Nenhum homem suporta tal fardo. Devo dizer, é pesado demais salvar tantas almas tem um preço alto. Vocês vissem agora um pouco das imagens dessas oliveiras que foram trazidas há sete anos de Israel e olha que coisa linda aqui. são muito mais pesada. Muitos mais pesados. Amém. Amém. Muito bonito, realmente. É algo impressionante. Todas essas pedras da fachada, as pedras também foram trazidas de Israel, gente. E ali você tem a menorá, que simboliza o candeeiro, né? A lâmpada, né, Gonzaga? Pode explicar melhor isso aqui? Por favor, Gonzaga. Sim. A menorá, que nas traduções geralmente está com o candeeiro, o candelabro, exatamente isso. Lâmpada também pode ser produzido assim. Está ali o altar, o sacrifício. Dá para lembrar que não era nesse formato ainda, mas no tempo já era nesse formato, né? É nesse livro, mas na frente, a representação do Poço de Jacob. E voltando um pouco para a menorá, os sacerdotes tinham que manter, viu? Os sacerdotes tinham que manter as lâmpadas acesas com azeite. Não podia jamais apagar ou faltar o azeite da menorá. Gente, que Deus abençoe vocês que nos acompanham pela Nordeste Web TV. Pai, tudo um dia é possível. Se é possível, afasta de mim esse cálice. Mas seja feita a tua vontade. Não a minha vontade.